Música Boas boas booooas pessoal Vamos aqui continuar com a aventura Epa se o meu micro tiver se a voz no micro tiver esquisita peço desculpa mas É o que eu digo o meu irmão fode tudo Nem com o ferro lá vai acho que pronto acho que o micro já na ta grande coisa Este, este dos chineses pelo menos não ta nada de jeito É que tipo eu até gravava É que tipo eu até gravava de bom grado tamo a perceber Só que pronto A cena é que É que no meu pc do windows 8 aquilo esquece Isto não se da bem Nem o wallo nem este É estupido mas pronto Só IPs meu 4, 6, 8 4, 6, 8 4, 6, 8 É é é é é Isto está muito fresco não haja duvida nenhuma Por acaso na segunda feira quando eu gravei o O do diabo 3 estava aqui um calor em casa que por Nem é bom para a saúde Nem foi bom para a saúde Nem foi bom para a saúde Nem foi bom para a saúde TANTOS! Outro! É o que eu digo, antes as galinhas do QFC, do que as aranhas. Olha! Olha! E a menos 274 da vida. Quick save, eu queria um quick save. Não é por nada, mas eu queria um quick save. Deve ser este. Ah, queria um quick savezinho, olha. Sim. 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 Pronto. Sim. Se é que vai a ver Javardice, porque pronto. É sempre assim. Há sempre Javardice. No Doom 3 nunca há cenas paradas. Pelo menos que eu saiba. Eu já não sei se é mesmo para aqui que eu tenho de vir. Por aqui não me lembro. Não, por aqui não é? Eu sei que tem que vir para algum lado. Que é uma cena onde eu até tenho... Que burro. 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 Nunca confiando nesta gente. Pena disso. Usa-nos. Que iam ser famosos. Que iam ser famosos. Bem de CPU. Isto não me cheira lá muito bem. Ainda disse que isto não me cheirava assim muito bem. Vai começar uma parte que eu não gosto de nada. Vai começar uma parte que eu não gosto de nada. Sart. Find ele. Temos que find ele. Minha arma. Ele tem a minha arma. Estou um pacificador patético. E agora vou te matar. Tens a certezinha absoluta. Tens a certezinha absoluta. Como é normal. Depois vocês já vão ver. Onde é que ele está interiorizado. Eu tenho matado este pacificador patético. Meu Deus. Isto não me agrada nada. Não me agrada porque eu sei onde é que estou. Estou esperando para você. Esperando para te matar. Ascenex tu me matares Ui meu tenho dois maus Isto é como a Quakerena Visto que é praticamente dos mesmos gajos Ah não morres Dois O gajo apontar ali para o Arrogue Aqueles storages Devem ter cenas muito bacanas, caras O que é que vem? A possibilidade é começar a andar com isso, visto que aquilo que eu já não estou a ter Praticamente é munitions de nenhumas Mas eu vejo a sua alma e vejo-te aqui É que o sistema de sombras não é bem, bem, bem deste metográfico O sistema de sombras é o, acho que se não me engano era o Ultra Shadow Strasher Era uma porcaria qualquer, assim que os gajos tinham Tinham feito uma parceria qualquer Uma companhia qualquer que estava a trabalhar num sistema só de sombras O que eu acho de diversas vezes interessante, visto que prontos Estamos a falar de Doom Pá, estamos a falar numa altura em que... Oi! Pá, estamos a falar numa altura em que o Doom 3 era usado para o Bench Marcos, atenção Sim, estamos a falar numa altura em que isto era usado para o Bench Marcos Usa-nos Que muito... Prazeres Provavelmente eu assassino o bicho O que é ossa Tranquilo Tranquilo Elas Vamo a ver que aquilo vinha de lado de baixo Aqui viesse de lado de baixo e não tenha sentido nenhum Eu III veio o bicho voadores Estes animais tem uma anatomia incrível. Eles funcionam como balões de ar quente. É bastante interessante. Vamos lá. Vamos lá. Falta de energia. Estásse eu. E quente de energia. Quente de arma. E armadilha também. Vamos lá. Essa pizza que estica é um prego, ouve lá. Parecia que tinha ouvido qualquer porcaria, parecia que tinha ouvido qualquer porcaria daquelas galinhas do QFC. Puta que pariu, esses bichos arrepiam.